Apresentação de Sanyazi Guru Marga Guru Tobishem Katmandu em 2020 Birkut Mandap, Katmandu, Nepal 29 de fevereiro de 2020 Em uma adoração sem fim, nós curvamos ao gentes pés de lótus do mais venerado e onisciente Guru Supremo, Mazumbodi da Mazanga. Nós nos curvamos ao gentes pés de lótus de Marga Guru Amibal Guru Gil. Nós, toda a sanga, celebrantes auspiciosos e seguidores devotos presentes aqui, prestamos nossa mais profunda reverência ao Guru, entregando para sempre em seu refúgio nossos corações cheios de devoção, fé e confiança, e imenso amor, gratidão, temor e reverência. Nós nos curvamos com desejo infinito de seguir, expressando profunda veneração por todos os divinos Gurus Paramatma Bhagawan que residem em todos os reinos celestiais. Com devoção incomensurável, nós refugiamos nós Gurus Marga Guru e Guru Marga mais reverenciados de todos os infinitos loucas, reinos ou estados de ser, além. Nós nos curvamos aos pés de lótus do Guru Mazumbodi da Mazanga que encarnou na Terra para erradicar as raízes da ignorância que tem sido uma obstrução à civilização humana, para trazer proteção, ascensão e transcendência para inúmeras criaturas, restaurando o estado todo o Maitri de estar cheio de reverência, confiança e devoção, iluminando a luz do conhecimento através dos Gurus Guru Marga, concedendo os princípios e regras do incomparável, edificante e benevolente Bodhi, Marga Darsama e Tridharma cheio de alegria nestes tempos incertos onde os seres humanos estão à beira da extinção vagano perdidos, ainda enredados nas falsas doutrinas e superstições vistas na sociedade humana, desprovidos de Dharma e Gurus genuínos. Estendamos sinceramente nosso mais profundo agradecimento a todos os líderes políticos, acadêmicos culturais, sociólogos, sociólogos, historiadores, líderes religiosos, jornalistas, associações estrangeiras e outros dignitários por dedicarem seu tempo nesta plataforma para compartilhar suas próprias ideias, pensamentos e reflexões concisas, factuais e claras. Muito bem-vindo a todos os amigos. Para todos os Gurus Mahatma Guru Marga presentes ou ausentes aqui e todos os devotos seguidores da Sangha Comuns, Sarva Maitri Mangalam. Honrado pela distinta presença de todos os simpatizantes do Dharma e pensadores religiosos neste simpósio espiritual amoroso, e devido ao nosso auspicioso Dharma punha karma fruto, estamos presentes aqui para compartilhar as palavras brilhantes e cheias de néctar do Dharma Sangha Guru aqui apresentadas por Sanyasi Guru Marga Guru, um dos líderes do Guru Marga Dharma. O tempo gasto pelo Guru Marga Guru no assunto Bodhi Marga Darsama e Tri Dharma pode ser um pouco longo devido às verdades que devem ser apresentadas aqui. Aqui, então, está um pedido amoroso para que todos prestem atenção às palavras do Guru com grande atenção. A principal tarefa do Guru é espalhar o estado de ser totalmente Maitri e conceder caminhos do Dharma eterno e genuíno ao reino, para proteger todas as formas de vida na Terra, desde seres humanos até as inúmeras criaturas e plantas, para manter e sustentar o equilíbrio do mundo perfeitamente criado e salvá-lo da destruição, para conceder a mais alta liberação e elevar a humanidade, ensinando o verdadeiro Dharma e o verdadeiro caminho. Invocando o espírito de amizade amorosa seguindo os princípios do Bodhi Marga Darsama e Tri Dharma originado por Dharma Sangha Guru, realizando boas ações de Karma para a transcendência de todos os seres incluindo a si mesmo, ativando o Dharma dos Paramatimas no mundo para sempre. O Bodhi Marga Darsama e Tri Dharma é a orientação do Dharma Marga caminho de nutro relacionamento harmonioso entre a alma humana e o Paramatima, fazendo-os florescer como no paraíso Sukhava-te por meio de imenso temor e reverência por Paramatima Bhagawan sem devoção sincera, fé, conhecimento e confiança. Desta forma, o sol do Dharma está nascendo no mundo. E finalmente, um dia, todos receberão a luz de seu grande conhecimento. Não há felicidade sem ele. O cerne dos ensinamentos da amizade amorosa reside na felicidade, igualdade universal e paz para todos os seres. Por exemplo, como pode qualquer Dharma verdadeiro espalhar inquietação entre as pessoas? Como o Dharma pode criar qualquer discriminação? Se ao invés de salvar o mundo, ao invés de expandir a paz, o Dharma faz exatamente o oposto, pode ser chamado de Dharma. Isso é um ato de Dharma? Certamente não. Todos esses atos são meros jogos de almas mas, não de quaisquer verdadeiros praticantes do Dharma. E definitivamente, não pode ser Dharma. Se o próprio Dharma está agora deixando sua verdade no mundo assim, por que meios o mundo pode ser salvo? Essa é uma questão séria. Na verdade, na frente de todos em todos os lados, o Maitre Dharma surgiu do lado da verdade, com a resistência do céu e a permanência da terra. O momento presente apresentou ao mundo uma imagem do Dharma recebendo muitos golpes e ferimentos. Em vez de mostrar ressentimento, raiva ou falta de cooperação, o espírito do Dharma está se tornando cada vez mais alerta, consciente, super firme, vestindo a armadura da grande paz, curando os feridos, reintegrando os fraturados, reparando os quebrados, enquanto aumenta o ímpeto, trabalhando para a liberação final, vendo todos como iguais, sem a menor discriminação. Todas as almas virtuosas, puras presentes ou ausentes aqui que, devido a falta de punha karma fruto suficiente ou de qualidades de conhecimento suficientes, infelizmente não puderam alcançar a transcendência ou céu anteriormente, agora renascem como humanos novamente. Mas mesmo que estejamos aqui como humanos por, não termos atingido a transcendência anteriormente, nascemos como seres humanos e não como animais por ter acumulado o punha fruto kármico suficiente para este raro nascimento. Por essa chance maravilhosa, realmente teremos muita sorte. Recebendo essa chance de começar do zero, e não perder nada desta última vez, é essencial para nós seguirmos o verdadeiro Dharma e Guru. Com um novo nascimento, devido ao término de nosso karma fruto e conhecimento anteriores, estamos agora adquirindo o Dharma punha karma fruto do zero novamente, pela benção infinita dos Paramatma Gurus para que, e finalmente, em vez de renascer no reino humano uma vez mais, entremos no reino celestial de onisciência e bem-aventurança eterna. Mas, nesse esforço, cada alma humana é inteiramente responsável por si mesma. Com o consentimento de todos os seres divinos, o Mazambodhi Dharma Zanga Guru nasceu aqui novamente para salvar o mundo humano, dando o Dharma ao mundo. Este foi o resultado do imenso punha karma fruto recebido durante suas muitas vidas anteriores. Consequentemente, hoje recebemos orientação divina para alcançar a transcendência, realizando ações Dharma Karma ao longo de nossa vida. Eu mesmo vejo as mudanças em meu próprio passado e presente, vejo todos os Gurus Mahatma Gurumargu e seguidores devotos da Sangha, vejo o início e, da alma interior, vejo uma transformação distinta no presente. Seguindo os, passos do Dharma Sangha Guru, todos podem experimentar com grande alegria e satisfação as mesmas transformações positivas que vi com meus próprios olhos durante esta peregrinação evolutiva. Oh almas virtuosas, nós somos mestres nas maneiras pelas quais alcançamos o sucesso mundano fazendo ações de acordo com nossa própria habilidade e poder, mas isso por si só não pode tornar esta vida rara e preciosa significativa. Esta vida fugaz terminará com a morte. Não dará frutos. Portanto, dos recessos mais profundos de nossos corações, vamos embarcar na jornada da transcendência da alma, entregando todo o nosso intelecto, sentimento e consciência ao Guru e ao Dharma. Que maior obra pode haver no mundo? Ou nesta vida? Afinal, um dia cada um de nós terá que deixar este mundo. O Guru explica que aos olhos do Dharma, todas as almas são transparentes, sem exceção, pois tudo ali é claramente conhecido pelo Paramatma Dharma. Visto que o Dharma é a única fonte ou origem de toda a criação, incluindo todas essas almas humanas vivas, como eles podem permanecer isolados ou separados do Dharma, ou ser opacos ao Dharma? Isso é impossível. Devido às várias grandes ilusões que surgiram na humanidade ao longo dos últimos milênios, somos simplesmente incapazes de compreender ou reconhecer a real natureza do Dharma. Nem mesmo tentamos experimentar o Dharma em primeira mão. Inevitavelmente, todas as nossas almas finalmente passarão pelo processo do Dharma, quer alcançamos a transcendência de Moks ou comecemos a vagar sem rumo e perdido, eventualmente para morrer. O que quer que o homem diga, como eu sou um ateu, um niilista? Não acredito em nenhum sentido na existência, em criadores, Bhagawan, ou no poder divino, não acredito em reencarnação, só confio nas ciências naturais. Na verdade, o ser humano nada pode fazer para ir além ou contornar o Dharma. Todos os relatos de nossas ações na vida existem para sempre. Como resultado, de uma forma ou de outra, a alma é salva, destruída ou fica vagando ou perdida em outros reinos. Isso significa que, quando deixarmos nossos corpos, nossos pensamentos e ações terrenas levarão nossas almas para o céu, para o inferno ou para outros mundos, a onisciência ou ignorância, a felicidade infinita ou tristeza eterna. Exatamente de acordo com nossa vida de Karma. No final, cada alma tem a certeza de ter seu lugar exato conquistado. Inferno significa que a alma está destruída. Extinguido como o solo estéreo queimado pelo fogo que é incapaz de fazer brotar e fazer crescer mais sementes. Não haverá outra morada no mundo, quando a alma cometer injustiças maciças. As más ações mais flagrantes são praticar atos perversos ou se juntar a conspirações para destruir Dharma ou Guru, se envolver em atos de destruição do mundo, contribuir para a destruição maciça de florestas verdes e vida selvagem, planejar, iniciar ou participar de genocídios e outras massivas atrocidades de guerra, conflitos mundiais, etc., Matar qualquer ser vivo durante sua vida. Toda e qualquer conduta aniquilará a própria alma. É impossível alcançar a liberação eterna de Moksha meramente sendo proficiente no Dharma, tendo vasto conhecimento ou praticando contribuições ou serviço ao Dharma por toda a vida, dominando a meditação ou as práticas de Yoga. Nem mesmo ser adepto de ver o passado e o futuro, ou obter bênçãos de imagens de divindades e deuses pode garantir que alcançaremos a transcendência Mokti Moksha final. Em primeiro lugar, é absolutamente essencial receber favores e bênçãos de Gurus vivos que já alcançaram a liberação eterna por si próprios. Precisamos seguir infalivelmente as regras e regulamentos da orientação dada pelos transcendidos Paramatma Gurus. Não há outra maneira de este mundo atingir a transcendência. Isso ocorre porque os quenones dhármicos e os princípios dos Paramatma Bhagawans acima são exatamente os mesmos. Nesta era corrompida, é muito difícil para os seres humanos alcançar o paraíso Sukhavati por meio da convicção e da confiança profundamente enraizadas nós grandes Gurus transcendidos. Em todos os outros aspectos, permaneceremos presos aos infinitos ciclos de vida e morte na Terra. Por mais que tenha sido fácil obter a libertação, eterna há dezenas de milênios atrás, ao contrário agora é difícil para a humanidade obter a libertação. Isso ocorre porque a mentalidade e o coração humanos positivos originais no Dharma se perderam da alma humana ao longo dessas dezenas de milênios passados. A pureza original, igualitarismo e unidade inerentes à alma humana foram substituídas pela ostentação, arrogância e egocentrismo por meio da compreensão distorcida e corrompida das práticas de Marga que resultaram na perda total do belo relacionamento entre as almas humanas e os divinos Paramatma Gurus. Os humanos perderam a confiança no poder do Dharma e começaram a se voltar para aquisições materiais e entretenimento. Quando a verdade perde a confiança nos humanos, ela sai. Quando a alma humana se degradou ao longo desses milênios passados para ser como a nossa de hoje, oprimida pela decadência espiritual do separatismo, corrupção, divisões, pensamentos egoístas, fala imprópria e ações autocentradas e prejudiciais, torna-se extremamente difícil alcançar a transcendência. Mas desde a chegada do Guru à Terra, podemos facilmente obter a libertação eterna, por meio da compaixão e benção colossal do Dharma Sangha Guru, que está além da vida física e da morte, e que está viva em nosso tempo presente. Ela é a personificação de tal poder transcendente. Portanto, precisamos apenas segui-lo. Neste reino terreno, nem a felicidade e nem a miséria são duradouras. Essas emoções são passageiras, como a sensação de fome que é imediatamente removida ao comer. Se a fome sugere dor ou desejo momentâneo, sua erradicação se assemelha à felicidade. Tendo percebido a natureza fugaz deste corpo físico neste mundo material, para obter a felicidade eterna, devemos praticar o Dharma Karma acendendo a luz do conhecimento divino dentro de nós. Nossa felicidade mundana e material habitual é como sonhos em um sono profundo, após os quais acordamos para nos encontrarmos na realidade e percebemos que fomos desviados das verdades eternas por ilusões momentâneas. Portanto, os grandes sábios não percebem o mundo em termos de felicidade ou tristeza. Eles vivem livres do apego, considerando-o apenas como uma sombra de seu corpo, enquanto dedicam toda a sua vida à busca das verdades últimas. A alma humana possui qualidades e características infinitas. Assim como para abrigar, proteger, cobrir e sustentar nosso corpo humano no mundo, precisamos de bambu, junco, algodão e vegetação. Precisamos de ar, luz solar, água e terra. Exigimos muitas coisas. Da mesma forma, a entidade consciente chamada alma precisa do Dharma para sobreviver. É necessário o espírito maetri de amizade amorosa junto com a benção compassiva dos Gurus para a Mátima. É necessário o conhecimento das verdades divinas e de suas qualidades para florescer. Podemos entender que, uma vez que o corpo e a alma são diferentes aqui na Terra, suas necessidades também serão diferentes. A entidade chamada alma, sendo cheia de luz e brilho, há muito tempo busca sua essência, que é a verdade do Dharma. Aqui, como humanos, o corpo é mortal e não pode se tornar eterno, mesmo que assim o desejemos. Mas, no caso da alma, podemos torná-la eterna, ou podemos fazê-la desaparecer aniquilando-a, tudo de acordo com nosso desejo interior. Como seres humanos que vivem no mundo material, temos nos esforçado apenas pelo bem-estar de nosso corpo perecível, mas pouco ou nada fizemos para a elevação e o desabrochar de nossa alma. Tudo isso pode ser devido à falta de sabedoria de nossa parte. Agora cabe a nós escolher se queremos tornar nossa alma imortal ou extingui-la com o nosso comportamento negativo. Cada um de nós aqui na Terra tem o direito e o dever de tomar essa decisão por conta própria. Afim de tornar nossa alma imortal, devemos absolutamente obter a benção dos Paramatma Gurus, acumular punha karma fruto, conhecimento divino e viver no estado de ser Maitri. Porque os nutrientes que tornam a alma imortal não são outros senão estes. Mas se fizermos exatamente o oposto, a luz de nossa alma será extinta por nossas más ações e, e finalmente, não existirá mais. No Dharma, este princípio se aplica igualmente a todas as almas. Por exemplo, podemos olhar para os animais. Em, uma época do passado, a alma de um animal tinha a forma de um ser humano razoável e pensativo, semelhante aos Paramatmas. Mas devido aos terríveis atos desse ser humano, a próxima vida que ela recebeu foi ao útero de um animal, e aquela pobre alma nunca mais poderia recuperar o entendimento completo para praticar o Dharma que pode levar à liberação de Mukti Moksa. É pré-determinado pelas ações de karma acumuladas de tal ser humano que tal alma está se movendo em direção à aniquilação final e gradual. Se é tão difícil para um ser humano formar a mentalidade certa em relação ao Dharma, o que mais podemos dizer sobre os animais cujas almas estão vazias? Hoje, se nos concentrarmos apenas na compaixão infinita, na luz sutil de punha karma fruto e na elevação aos bagávans criadores do Dharma, então a compreensão florescerá nos humanos de uma forma ou de outra. Nesse sentido, Paramatma Guru e Dharma no mundo são para sempre neutros e imparciais. Nenhuma alma é jamais prejudicada ou destruída, nem qualquer má vontade provém daqueles que sempre desejam a transcendência para todos nós. Por exemplo, as páginas da história em The Level de Maitri Dharma neste mundo foram escritas onde a luz do Guru, Maitri Dharma e Sangha estão avançando e se espalhando neste mundo. O Dharma Sangha Guru obteve a plena compreensão da verdadeira natureza viva do Dharma e, pela decisão de todos os supremos Paramatma, Bagaons, recebeu a autoridade divina para espalhar o Dharma no mundo e, a sua maneira, é dirigido à humanidade do século XXI em diante. Portanto, aos olhos do Guru, ninguém está longe, ninguém é desconhecido, mas todos são iguais. É um terrível erro nosso quando, devido à nossa própria grande ignorância, não o reconhecemos, nossos corações sendo cegados pelo nosso ego, arrogância, ganância, preconceitos e egoísmo. Por causa do Dharma Sangha Guru, a maioria das almas humanas hoje está mudando na direção da transformação positiva em direção à grande felicidade e paz refletida, por exemplo, nos rostos sorridentes e benevolentes de todos os presentes. Os olhos de todos estão brilhando intensamente em imensa reverência e profundo respeito cheio de fé, convicção e profunda confiança e devoção ao Guru. Dharma Sangha Guru é dotado de todas as qualidades transcendentes e essência do Dharma. Agora não há mais nada para ele obter. Ele é a única alma suprema que foi libertada de todas as amarras do mundo. Nesta condição, a única coisa que resta fazer é, quando ele desejar, deixar o corpo físico. Apesar de ser dotado de tal imenso potencial e conhecimento onisciente, porque o Guru não revelou sua verdadeira forma, suas habilidades onipotentes e compreensão para o mundo de uma vez? Guru diz, porque as leis do Dharma proibem absolutamente tais ações. O próprio Guru também deve cumprir todas as leis do Paramatma. O tempo dirá, lentamente. Por mais que o fruto maduro do tempo seja doce, a orientação do Dharma gradualmente revelará sua verdadeira identidade em profundidade e força. E desta forma, cada uma dessas páginas da história, vai mostrar e confirmar a sua verdadeira forma, habilidades, autoridade e conhecimento divino recebido. Ele nunca se gaba de si mesmo nem, com orgulho arrogante, insiste que o mundo e os humanos devam compreender todas as percepções divinas de uma vez. Ela é a Moa. Ela é a paciência compassiva. Sobre este Guru explicou um dia, O conhecimento que adquiri não é para qualquer nome, fama, reputação mundana, para minha própria conveniência, nem mesmo para qualquer sociedade ou nação humana em particular. Não é para se tornar algum rei ou imperador do mundo. A única razão e propósito deste conhecimento é preservar todos os elementos vivos criados do mundo e salvar as almas. De acordo com o tempo e a necessidade, muitas transformações positivas vêm ocorrendo. Os exemplos são claros para o mundo. Hoje, o caminho dos Gurus Samyasi Gurumarga cresceu. O mesmo aconteceu com o caminho dos Gurus Mahamaatma Gurumarga. O caminho dos Gurus Mahatma Gurumarga na família também cresceu. O caminho da comunidade Sanga Secular de Devotos também se expandiu. Regras originais, mantos e linguagem do amoroso Marga caminho do Maitri Dharma ainda estão sendo desenvolvidos. Os grandes Gurus compassivos e libertadores de Bodimarga, Bhagawamarga, os Gurus Margagurus e Gurumarga que foram desconhecidos e ocultos na história do Dharma, estão agora sendo apresentados ao mundo revelando suas qualidades, habilidades, natureza e propósito, etc. Dessa forma, dia a dia, Maitri Dharma está avançando em um ritmo rápido, com a firmeza da Terra. Agora, nem milhares de montanhas, nem milhares de oceanos podem impedir o Dharma de avançar. Por fim, o Dharma está aqui avançando. Ninguém pode parar ou bloquear. Isso não é dito com arrogância, mas porque é verdade. Porque todos desejam conforto, felicidade e bem-estar de forma igual. Todos nós queremos a transcendência final. Sob essa luz, como Dharma pode ser interrompido? Parar é eliminar a existência de toda a Terra. Em um estágio inicial, enquanto praticava a prodigiosa meditação tapaz e na floresta coreia, o Guru concedeu a Sangha, devotos e seguidores os onze preceitos Maitri para obter uma compreensão clara do Dharma e não ficar atolado em confusão. O segundo preceito afirma claramente, tendo encontrado o Dharma eterno, Marga e o Guru, permaneçam respeitosos com todas as religiões e crenças. Esta é a base fundamental do Bodhimarga Darsama e Tridharma. Com base neste preceito, o Guru em suas próprias palavras convocou e convidou todas as religiões e caminhos espirituais a seguir Bodhimarga Darsama e Tridharma através da busca interior, descoberta e realização de cada um. De acordo com os princípios do Dharma, o primeiro passo é respeitar e honrar a todos sem qualquer preconceito por conta de nome, aparência, casta, religião, cor, classe, gênero, crença, comunidade, nação, poder, posição, habilidade e assim por diante conforme declarado no primeiro preceito. Hoje, fazendo disso nossa prioridade, Guru inspirou a todos a invocar nossa alta reverência por todos os povos e religiões igualmente. Abandonar todos os sentimentos egoístas de eu, mim, meu promove o crescimento e o florescimento do comportamento amistoso de amor que é o estado de ser todo Maitri. Um líder espiritual que está no caminho genuíno nunca deve pensar ou falar em oposição aos princípios de outras religiões ou outros países, nações, sociedades ou indivíduos, etc. Os princípios rudimentares do Dharma não permitem tais preconceitos. Certa vez, o Guru fez um discurso dizendo que desde todos os Paramatma bagavas acima em seus estados celestiais para a loka, até os Gurus do mundo na terra, as leis, regras e regulamentos de todos os Gurus do Dharma permanecem os mesmos. A única coisa que difere é a obtenção de sabedoria, o grau de responsabilidade ou função no Dharma, estes são sempre obtidos de acordo com o quão bem essas leis do Dharma foram seguidas por cada indivíduo. Nesse aspecto, todos os Dharmas representam da mesma maneira. Mas, continuamos acumulando más ações devido a hábitos egoístas de não nós reconhecermos como almas iguais no Dharma como parte de nossa unidade universal. Aqui surge a questão séria. Como pode haver a menor diferença de opinião entre Dharmas e Gurus se eles estão realmente empreendendo a tarefa de salvar e preservar todos os seres, e salvar o mundo? O céu criado por Paramatmos é um, a terra é uma, o sol é um, a lua também é uma, e o universo é uma entidade que abrange tudo o que precede como um todo vivo integrado. E uma vez que as leis e regras do Dharma dos Paramatma Bagavas acima em Paraloka também são uma e a mesma, porque em nós, seres humanos, não podemos manter nossa unidade original com todos os seres vivos multifários integrados e intimamente ligados, reconhecendo e seguindo nosso divino Maga em nossa forma una, um Dharma e Karma. Na verdade, se alguém é verdadeiramente um Guru do Dharma amistoso e totalmente amoroso, então ela e ela nunca deve cometer nenhum ato criminoso de má vontade, se envolver em criticar, refutar ou falar malícia contra outros líderes espirituais, muito menos prejudicar os outros. Faça o que fizermos, sempre agimos em nome da melhoria e elevação de todos os outros. Se nós, que temos essa grande sabedoria, esse grande entendimento mútuo, esse coração de amizade transbordante e amorosa no mundo, continuarmos a agir como humanos ignorantes, quem no mundo pode ser verdadeiro? Por esta razão, temos que nós proteger individualmente de tais grandes erros. Onde estou? Qual é a política e o princípio que sigo? O caminho que vivo proporciona a liberação eterna de Moks ou não? Haverá uma mudança positiva de indivíduos, sociedades para nações inteiras ou não? Agora é a hora de todos os líderes do Dharma no mundo se tornarem seriamente cientes dessas questões fundamentais e cruciais. Um líder espiritual que busca o bem de todos não deve cair nos prazeres da riqueza, opulências, nome, fama, apegar-se às relações de parentesco, política ou economia, nunca tomar partido, separando o meu do seu, o rico do pobre etc. Aterreguendo-se acima de tudo isso, cada alma criando um vasto e abrangente sentimento maetri de serenidade e alegria amplo como o céu e agarrando-se à libertação eterna, deve-se esforçar, para atrair as almas humanas para a verdade última. É bem sabido que espalhar a ilusão, perdendo-se em assuntos mundanos triviais, é um grande delito adhármico. Não existem duas formas de paramátima Dharma. Há apenas uma. Elas são todas iguais. Todas as religiões do mundo são iguais, pois todas elas derivam e se ramificam do Dharma original da criação. A questão de saber se aqueles que os lideram são verdadeiros ou mentirosos só pode ser respondida por eles próprios. A este respeito, os líderes espirituais no mundo mostram-se cada um em forma, aparência e qualidades completamente diferentes. Todos eles têm grandes pensamentos e sentimentos profundos e exercem grande influência. Também está claro que eles desempenham um grande papel em inspirar o desenvolvimento da alma nas qualidades de bava humano e de preservação da vida no mundo e no comportamento compassivo dos humanos em casa, na aldeia e na sociedade, em níveis nacional e internacional. Este trabalho não pode ser feito por ninguém além desses gurus espirituais. Com base na orientação ensinada por líderes espirituais, grandes comunidades estão fazendo um progresso visível hoje. Não é possível salvar este mundo e salvar as criaturas apenas com bondade, amor, cooperação ou fé baseada em fatores materiais, econômicos, sociais, políticos, educacionais ou diplomáticos que crescem em um ritmo acelerado atualmente. Com essas mudanças, ocorrendo no mundo, agora é igualmente vital que o Dharma crie raízes na alma humana. Caso contrário, o espírito todo amoroso da humanidade de Mothribhavi e Pune a Karma fruto desaparecerá gradualmente. E quando o Dharma finalmente chegará ao fim, o mundo inteiro certamente acabará como resultado direto do aumento de conflitos humanos, guerras, erros e mal entendidos. Este imenso trabalho de Dharma mundial requer uma uniformidade geral fundada no Dharma do Criador Paramatma Gurus, praticado com variações regionais e culturais nos detalhes. Tal Dharma unificado também precisa da imensa confiança, crédito e benção dos Paramatma Baghaons acima. Dharma e política são diferentes. O Dharma olha para a política à distância e a reconhece com respeito. A política no mundo tem sua função e características particulares. Mas como o Dharma pode abranger a política? Deixe que o sábio examine mais profundamente a si mesmo. Os discípulos, comunidades de devotos e seguidores, bem como líderes religiosos de cada canto do mundo devem agora avançar desenvolvendo laços espirituais mútuos em corações maitri totalmente amorosos de unidade, compreensão, igualdade, apoio e cooperação. Dharma Sanga Guru pronuncia as seguintes palavras imortais, visto que o Bodimar Gadarsama e Tridharma representa a verdade. Qualquer inverdade encontrada no mundo é automaticamente rejeitada e imediatamente renunciada. Até agora, Maitri Dharma quer mostrar ao mundo as muitas mudanças claramente positivas de todos os discípulos, membros da Sangue e devotos. Dharma Sanga Guru disse em um discurso semelhante ao Nectar, desde a criação do mundo até os dias atuais, de muitos gurus que contribuíram para a história do Dharma ao atingir a sabedoria onisciente e a transcendência dos ciclos de vida-morte ligados à Terra. Alguns dos gurus são bem conhecidos no mundo e alguns ainda permanecem escondidos no mistério. Com base em suas respectivas capacidades e habilidades para cumprir as regras do Dharma, os gurus obtiveram conhecimento onisciente desses três tipos de caminhos do Dharma, incluindo primeiro, o Criador Bodhikamin Umbagawa Marga, em segundo lugar, o do Criador Marga Guru e, em terceiro lugar, o do Guru Marga o Criador. E no presente século XXI, Dharma Sanga Guru ganhou conhecimento onisciente de todos esses três caminhos enquanto permanecia sem comida ou água, em plena renúncia na mais difícil meditação de tapas começando com o primeiro local da Selva Ratampur, através do segundo local na Floresta de Al-Korea, completamente de 16 de maio de 2005 a 16 de maio de 2011. E foi durante esta tapasia que ela obteve o Bodhi Marga Darsama e Tridharma para salvar o mundo. E com base nas diretrizes do caminho Guru Marga, ela ordenou os discípulos de acordo com suas habilidades como Gurus, Senyasi Guru Marga, Gurus Senyasi Mahatma Guru Marga, Gurus Chefes de Família Mahatma Guru Marga e Gurus Seculares Sarva Sadharam Guru Marga. No topo desses caminhos estão os Gurus Senyasi Guru Marga masculinos e femininos. Os Gurus Senyasi Guru Marga são aqueles que permanecem com o Guru, que aprendem a prática do Dharma com o Guru e depois o ensinam aos outros. Os Gurus Senyasi Guru Marga ficam em completo isolamento longe de casa e da sociedade, seguindo as instruções do Guru Marga. Eles têm desempenhado um papel importante na transmissão dos princípios, regras e conhecimento do Dharma. Os Gurus Senyasi Mahatma Guru Marga são os Gurus Senyasi Mahatma Guru Marga, chefes de família e seguidores nas comunidades sanghas seculares. Da mesma forma, os Gurus Senyasi Mahatma Guru Marga são os Gurus que entram no Dharma na forma de chefe de família Mahatma Gurus, mas mais tarde se separarão de sua família para viver a vida celibatária em reclusão dentro do recinto sagrado do Guru. Eles, como os Gurus Senyasi Guru Marga, também desempenham um papel importante em transmitir conhecimento ao chefe de família Mahatma Guru Marga Gurus, devotos da sangue e seguidores. Consequentemente, o chefe de família Mahatma Guru Marga Gurus que fica em casa com as famílias e a sociedade são especialmente ativos, oficiando ritos de passagem vitais na vida das pessoas, como enviar a alma em seu caminho Mahatry durante as cerimônias fúnebres, saudar novas almas durante as cerimônias de nascimento, unir as almas em um durante as cerimônias de casamento e, em geral, fornecendo proteção e dando confiança às comunidades de devotos e seguidores da sangue. Esses são os principais Gurus de todos os devotos seculares da sangue. O chefe de família Mahatma Guru Marga Guru eleva a sangue e os devotos ao presidir outros eventos importantes, incluindo pujas para remover obstáculos espirituais. Esses Gurus do Dharma libertam os devotos do sofrimento e da aflição e os orientam nas formas adequadas de adoração maitri ao fazer orações, mantras e meditação simples mala japa. Até agora, atuás masculinos e Gurus Tapova As chefes de família Mahatma Guru Marga receberam do Dharma a sanga Guru conhecimento direto das principais regras, regulamentos, ritos e práticas do maitri Dharma durante seus vários programas de treinamento de um mês de iniciação, três meses de meditação solitária contínua, e prática de língua maitri de seis meses, respectivamente. Além disso, eles completaram um programa de treinamento de seis meses estudando os 21 reinos e as orações dos Gurus Paramatma na língua maitri. Dessa forma, eles dominaram todos os tipos de rituais e práticas de Dharma em preparação para todos os eventos bons e ruins que afetam os seres humanos na vida. Sempre que chamados pelas comunidades de sanga, os Gurus Mahatma Guru Marga fornecem profunda confiança aos devotos com sua supervisão prestativa e gentil em todas as atividades dhármicas. Da mesma forma, os devotos e seguidores da sanga também receberam a orientação do caminho Guru Guru Marga secular e receberam o treinamento em adoração diária, cânticos e práticas de meditação mala. Além disso, os primeiros princípios a serem adotados acima de tudo são 1. Evite qualquer ação que prejudique qualquer criatura 2. Como apenas nutrição pura maitri 3. Respeitar e reverenciar o Guru, Dharma e uns aos outros 4. Faça adoração diária, orações e meditação mala. Como prioridade, o maitri Dharma já proporcionou aos devotos e seguidores da sanga espalhados por todo o mundo, uma maneira fácil de atingir o imenso Dharma punha karma fruto. Da mesma forma, as cores especiais de azul, verde, roxo e roxo são as várias vestes de Guru Maitri e roupas de devotos das sangas seculares, desde os Gurus Senyasi Guru Marga aos devotos das sangas seculares. Bodhichawan Dharma Sangha publicou na língua nepalhesa a primeira edição do livro chamado Maitri Dharma Pustak baseado nos ensinamentos de Néctar do Guru. A segunda edição e a edição mundial em inglês estão quase prontas e serão publicadas em momentos oportunos. Essas conquistas até agora estão entre as do Bodhichawan Dharma, Darsama e Tridharma. De acordo com as necessidades da época, o Guru continuará adicionando mais orientações. Por que colocar, acusações e culpas fictícias em base neste grande Guru de coração puro que está incessantemente elevando o mundo, salvando da autodestruição, salvando a humanidade da extinção, fornecendo orientação para nosso coração e mentalidade viver em simbiose, coexistência e unidade, espalhando a compaixão da sociedade humana para todos os seres vivos? Ela está até mesmo tentando salvar as almas malévolas e perversas do Antidharma que estão se colocando no maior perigo eterno ao tentar demolir o Guru e o Dharma. Será que esses ataques repetidos, ilegais e impróprios contínuos a Gurus inocentes não espalharão o sentimento de agressão a mais e mais indivíduos, e levarão essa inquietação aguerrida da sociedade para a nação e, eventualmente, para o mundo? De muitas maneiras, certamente parece que sim. O Bodimar Gadarsson Maetri Dharma está se desenvolvendo em um caminho totalmente independente, único sem precedentes, sem qualquer preconceito. Que nenhuma tentativa de qualquer indivíduo, organização, política ou empreendedor de várias outras esferas de interesses cria qualquer obstáculo ou impedimento para deter o progresso do Maetri Dharma. Porque Guru e Dharma sempre deixaram claro para o mundo que Bodimar Gadarsson Maetri Dharma não é contra qualquer pessoa, líder espiritual, comunidade, organização, a nação do Nepal ou quaisquer outros indivíduos ou grupos em todo o mundo. Está implementando as leis, regras e princípios de Paramátimas igualmente, focalizando o bem-estar de todas as almas humanas, transbordando com a grande felicidade e serenidade da transcendência final da humanidade. Alguns podem pensar e dizer, que benefícios posso obter praticando Dharma? O que há a ganhar? Qual é o seu valor? Atualmente, ainda podemos ver muitos humanos criados em sociedades com essas mentalidades. Por exemplo, atacando e controlando o Dharma com o poder da política, tentando eliminar, suprimir, bloquear o Dharma ou, no interesse próprio de indivíduos ou grupos pertencentes a tradições particulares ou práticas rituais, tentando remover a própria existência de Dharma. Quando a humanidade considerar as ciências naturais como as mais altas esferas de conhecimento e desconsiderar o Dharma, a própria vida do Dharma e a própria humanidade desaparecerão rapidamente da Terra. Outra razão principal é que, em nome do Dharma, o comercialização gerada pela ganância desenvolveu os espaços sagrados do Dharma em áreas de recreação e destinos turísticos. Esta mudança de foco substitui a reverência e respeito genuínos originais, fé e crença no Dharma pelo entretenimento materialista. Isso traz o estado em que as almas humanas esquecem a importância vital e a verdadeira essência do Dharma, pensam apenas nos atos físicos externos de adoração, esquecendo nossa ligação interna com os paramátimas. Depois que tais pensamentos e sentimentos superficiais se enraizam nos indivíduos e na sociedade, a essência do Dharma desaparece naturalmente. E na ausência de Dharma, todas as almas humanas caem em comportamentos adhármicos de conflito, guerra, perversão, decadência ou opressão. Isso tem se manifestado na exploração, crimes sociais, nos assassinatos, na violência e nos abusos na família, na opressão política na sociedade, na ação e estão em ascensão em todo o mundo. Esses desenvolvimentos são vistos em todos os lugares em nosso ambiente atual. A crescente arrogância e apego entre os seres humanos têm criado inquietação e insatisfação na alma. A principal razão para todos esses atos de violência, contenda, repressão e assédio pelo mau uso da posição e do poder físico de uma pessoa é que a verdade e o Dharma deixaram a humanidade. O mundo não deveria pensar que o Dharma é um absurdo, que é inútil. Esse pensamento é um grande erro. Na verdade, toda a vida humana, animal e vegetal, a terra, o sol, a lua, o céu, tão grandes quanto todas as atividades humanas neste mundo, sejam verdadeiras ou falsas, estão todas contidas no Dharma. Nesse sentido, não se pode mover um centímetro sem Dharma. Isso é verdade. Dê uma olhada em si mesmo, por exemplo, e considere, esta vida existe por si mesma, sem sustento. Da mesma forma, olhe para a terra, o sol, a lua e olhe para a natureza. Ela existe e está evoluindo por conta própria. Mecanicamente, por si só, é possível ser sustentado sem nenhuma fonte propulsora ou energia, embora invisível. Neste mundo de criação perfeita, os seres humanos, usando seu intelecto e consciência, têm usado todos os elementos criados naturalmente disponíveis para fazer as coisas necessárias para nosso uso diário. Esses objetos feitos pelo homem funcionam ou existem por si mesmos, sem esforço humano. Isso é impossível, eles têm que ser controlados e operados pelo intelecto humano. Caso contrário, haverá problemas e caos. Da mesma forma, como o universo e todos esses elementos criados naturalmente podem funcionar ou mesmo existir sem a manutenção e direção de seus criadores. Foram esses mesmos criadores que criaram o universo com o Dharma e deram à humanidade o Dharma de sustentação para funcionar suavemente em paz e felicidade, livre de todas as brutalidades humanas anti-Dharma e calamidades naturais que nos cercam hoje. Da mesma forma, todos os elementos do universo são criados e governados pelo Dharma. Onde todas as coisas e eventos estão se manifestando por meio de alguma alma suprema, nunca pense que o Dharma é de segunda mão, artificial, imaterial ou sem fundamento, sem base. Aqui, os seres supremos, o Paramatma é o oniscente, o onipotente, o onipenetrante, que criou, sustenta e governa tudo. Na verdade, se não houvesse essa essência verdadeira para orientar e operar tudo, seria impossível mover-se, respirar e, em última análise, não haveria vida alguma. Dharma Sangha Guru nasceu no Nepal, e foi também neste belo país que ele obteve o conhecimento divino supremo. Isso torna o Nepal o centro da paz no mundo. Na verdade, este terreno elevado único sagrado do Nepal é a terra sagrada e venerável que gerou grandes líderes espirituais desde os milênios passados, e a importância espiritual e o valor do Nepal são conhecidos em todo o mundo. Não apenas a cabeça do Nepal está erguida para todos os nepaleses, mas sua reverência e dignidade estão se espalhando pelo mundo. Esse fato verdadeiro deve tornar todos os nepaleses gratos por nossa orgulhosa herança, porque será do Nepal que a mais profunda e genuína reverência e dignidade humana se espalharão e abençoarão o mundo. Compreendendo essa verdade, vamos todos seguir o caminho do Dharma genuíno. Viva feliz, livre de todas as preocupações, ansiedades e medos. Para aprender mais Dharma, é obrigatório fazer todas as nossas ações diárias de Karma dentro do Dharma amargar caminho. Mais uma vez, encorajamos todos de coração a seguir o Dharma da amizade amorosa sem qualquer hesitação adicional. Vamos todos nós reunir, portanto, em união, para construir um mundo belo e pacífico. Sarva Maitri Mangalam Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada